E aí galerinha, eu sou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala galerinha, aqui é a Ana do Mineblox! E também estamos aqui com a Pinana e com a Lu e Ara, um beijo! Um beijo, tá cheio de Mineblox aqui hoje, galera! E hoje estamos aqui no qual você prefere? Uhul! O que vocês preferem? Deixar o like agora, no início do vídeo ou depois? Hum, eu quero deixar agora, então ó, já deixa o like! Isso mesmo, vou deixar agora, vou deixar agora, deixei! Vou deixar agora, também! Quem não deixar o like vai virar a cabeça de banana! Vai ficar com a cabeça de banana! Então vamos começar? Bora lá! Qual você prefere, beber Gatorade ou beber Powerade? Eu vou beber Powerade! E eu vou querer esse aqui, ó, Gatorade! Cadê? Eu quero, tô com sede! Ó, eu acho que Powerade pode ser aquela coisa pra dar energia, energético! Energético, né? Ué, cadê? Ah, eu quero, meu! Tô com sede! Me deixou com água na boca! Tô com sede! Hum, aminam, aminam, aminam! Ah, vou ficar com vontade! Na verdade, o que é mais gostoso é água, gente! Tomei muita água! Se tratem muito, gente! Apareceu outra, ok! Ó, comer uma cobra ou comer um sapo? Eu quero comer uma cobra! Eu vou comer um sapo! Nossa! Vitória, olha isso aqui! O quê? Vem aqui, ó! Eu não posso! Ah, tá! Tem uma cabeça aqui, ó! Tem uma cabeça! Uma cabeça aqui! Uma cabeça? Tadinha da menina! Ah! Eu pensava que era o Gatorade lá! Era a cabeça da menina! Gente! Olha isso! Um sapo! Vitória, eu tô comendo cobra! Ai, que nojo! Gente, que horror! Vim aqui, mostrando aqui a sua cobra! Gente, eu não tô... É o seu sapo! Comi! Já comeu? É gostoso? Não! Gente, dizem que sapo tem gosto de frango! O quê? É? É de verdade? Dizem que rã tem gosto de frango! Eu nunca comi, gente! Eu nunca vou comer! Quem já comeu sapo aqui e rã, deixa nos comentários! Eu acho que ninguém! Ó, você prefere o quê, Vim? Você prefere ficar preso no banheiro ou você prefere ficar preso no... Nossa, gente, eu não sei o que é isso! Eu vou ficar aqui porque eu sei o que é! Tá, eu vou ficar preso no banheiro! Não! É, Cã! No cocô! No esgoto! Isso daqui é na privada! Isso não é lixeira? Ah, toalete! Ai! É na pia! É na pia! Não, era... Mamãe tinha uns negócio preto, era cocô! Porque era aquilo, gente, que horror! O meu tinha um pedaço de comida estragado! Não gostei! Não gostei! Eu prefiro ficar aqui, ó, com vocês aí de casa! Eu prefiro ficar presa no meu quarto! Ah, tá chovendo! Tem um menino que tá com a nuvem! Cadê? Aqui, ó! Ele é o Olaf! Ele é o Olaf! Ó, então vamos lá, mamãe! Você prefere ser dentista ou doutora? Eu vou ser dentista! Eu vou ser doutora! Ah, eu virei dentista também! Eu tenho uma agulha gigante! Eu também tenho! Guerra! Agora é guerra das anestesias! Ah, toma! Mas a gente não vai sentir nada, porque é anestesia! Ai, você me matou com a sua agulha gigante! Mas a gente, assim... Mãe, você percebeu? É anestesia, a gente não vai sentir nada! Gente, vocês têm medo de agulhada? Eu não tenho! De tomar vacina? Eu, assim, eu nunca... Eu já chorei! A Vitória não dá trabalho não, gente! Ela nunca deu trabalho não, né, Vi? Não! Sempre quando dá pra tomar vacina, tem criança que chora muito, a Vitória nunca chorou, gente! É! Que bom, né? É! Só que teve uma vez que eu tive que tomar várias pecadas! Foi verdade! Foi horrível, gente! Eu quase chorei, mas não chorei! Tá! Pra saúde, né? Tem que deixar! É, gente! E agora? É, você prefere ser um tigre ou um lobo? Um lobo! Eu vou ser uma tigresa! Como é que a tigresa faz? Gente, digam aí nos comentários como é que a tigresa faz o som dela! Nossa, o som não escreveu! Nossa, que linda! Ai, que linda, gente! Mas você é uma loba, é? Eu sou uma loba! Vem aqui, ó! Tô aqui, ó! Os três porquinhos! Cadê, cadê, cadê? Tô aqui, ó! Cadê não? Tô pulando na parede vermelha! Ah, tô vendo, tô vendo! Vi! Você é o lobo dos três porquinhos? Eu sou o lobo mau! Lobo mau, lobo mau! Eu pego as criancinhas e fazer mingau! Eu não faço mingau! Eu não faço amigos! Ah, tá! Eu pego as criancinhas pra fazer amizade! Ah, entendi! Eu sou um lobo bom, lobo bom! Tem dinheiro aqui! Quem espalhou dinheiro aqui no mapa? Vamos pegar tudo, bora pegar tudo! Eita, chuva de Robux aqui, galera! Quero ficar rica! Tem um lobo que tá espalhando Robux pelo mapa, ó! Gente, olha só! Robux! Quem quer Robux? Gente, olha só! Você prefere... Eu não sei o que é isso! Eu vou ficar aqui! Gente, eu também não sei o que é isso! Gente, eu fiquei esticada! Gente, eu fiquei muito magra! Olha isso! O tamanho dessa pessoa! Ah, você prefere ser altão ou baixinho, né? Cadê você, Vi? Eu tô esticadona! Ó, eu tô aqui de novo, com a cara na parede, ó! Eu acho que a pergunta era ser pequeno, mas com a cabeça grande ou ser grande ou pequena? Ou ser alto da cabeça pequena? Nossa, eu virei alto da cabeça pequena! Gente! Meu Deus! E quem escolheu ser pequeno da cabeçona? Olha só como ficou engraçado! Olha a cabeça deles aparecendo! Olha, tigresa mãe e tigresa filho! Ah, eu vou ser essa aqui! Mãe! Cadê você? Eu tô aqui no vermelho! Ah, vermelho! Aqui, ó! Vermelho é o melhor! Olha! Ó, ser um fantasma ou ser um monstro? Eu escolhi ser um monstro porque eu não tive escolha! Nossa, eu sou um monstro do pântano verde! Eu sou um monstro do rock! Nossa, tem vários tipos de monstro! Olha só, mamãe, aqui, ó! Festival de monstro, galera! Olha aqui, eu que chique! Eu sou do festival rock! Nossa, você pega o cabelo rosa! Não é? É verdade! Até como monstro, a Vitória tem o cabelo rosa! Gente, eu sou muito do rock! Deixa eu ver aqui, você, ó! No azul, eu fico com o cabelo rosto! Eu tô com a cara na parede aqui, ó! Pra você encontrar! Sempre eu fico com a cara na parede pra ela me encontrar, gente! Aqui, gente! Deixa eu ver! Gente, deixem o like se vocês gostaram da monstra! Ih, ninguém vai deixar o like, porque essa monstra tá muito estranha! Você que é mais feia! Ó, qual você prefere? É, beber um elefante ou beber um nariz de porco? Ou um elefante? Ter, ser? Eu não sei! Eu vou ser uma elefanta! Eu vou ser um pig nose! É, eu achei que é um... Essa porquinha! A Peppa que pig! Ai, é ter! É ter, gente! Eu tenho um narizão feio! Cadê? Deixa eu ver! Cadê você? Eu tô na parede azul agora! Gente! Tô na parede azul! Tô te vendo, vi! Cadê? Eu sou uma monstra elefanta! Cadê você? Tô aqui, vi! Ah, eu sou uma... Cadê você? Sumiu! Ah, eu gostei da minha orelha de elefante! Dá até pra voar! Deixa eu ver! Eu sou o Dumbo! Ah, é verdade! Dumbo! Gente, quem assistiu o filme do Dumbo? Eu assisti, gente! Adorei o filme! A Vitória ama assistir filme, gente! É verdade! Ela e o Jack, todos os dias eles assistem o filme! Ó, o que que tá aqui? Beber... É, comer um queijo podre ou comer um... Spoiler do Milbo, que eu não sei o que que é spoiler! Um leite... Estragado! Estragado! Acho que é leite... Não sei, eu vou ficar com... Eu vou tomar a caixa de leite aqui, ó! Ah, eu fiquei com leite! Vitória! Vou ficar aqui no celular! Ah, eu vou ficar degustada! Gente! Não, degustada é bom! Ó, tô degustando o leite de caixa! Tomara que não esteja vencido! Ah, é verdade! Quem gosta de leite? Olha só, um monte de tromba de elefante! São inscritos! Um beijo pros elefantes MindBlox! Um beijo é tudo... Olha só, ter um iPad ou ter um iPhone... Um celular! Eu vou ter um iPad! Vou ficar com o iPad! Eu vou ter um celular! Eu ia pro celular! Vou ficar com o iPhone! Vou ficar com o iPad porque cabe muita memória maior a tela pra assistir Turma da Mônica! Gente! E cadê? Eu não vou perder essa... O leite de elefante mais? Vou ficar até o final assim? Só! Gente, olha o canal que entrou aqui! Vitória MindBlox que apareceu aqui no meu canal! Gente, você tá assistindo o canal da Vitória? Pois deixa eu me inscrever agora nesse canal! Maravilhindo! Eu vou chorar! Eu quero me inscrever nesse canal! Mamãe! Gente, falando nisso, tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não é inscrito! Verdade! O que você tá fazendo? Tá perdendo tempo, minha filha! Eita, gente! Se inscreva agora no canal! Se inscrevam, gente! Olha só! Se inscrevam no canal! Qual vocês preferem? Ketchup ou mostarda? Ketchup! Ketchup porque é vermelho, é lindo! Vermelho é vida! Eu não gosto de mostarda, gente! Eu enjoo! Essa era horrível! Eu também não gosto de mostarda! Eu prefiro maionese! Eu também! Maionese ketchup! Mas que? Ah! Vamos tacar em todo mundo! Fala sério! Xixi! É? Xixi de ketchup! Xixi não é! Ah, não! A gente bate palma e solta ketchup na cara do povo! É? Bora jogar! Toma! Guerra de ketchup! É guerra! É guerra! Eu declaro guerra! Guerra de ketchup! Guerra de ketchup! Quem nunca sonhou em jogar ketchup na cabeça de alguém? Eu nunca! Eu acho que ninguém, né? Só eu? Quem? Quem tem esse sonho, né? E agora? O que que vai ser? Ó! Beber um... Coca-Cola! Um Sprite de... Ó! Beber uma Coca-Cola de... De... Como é que é aquela fruta vermelha? Cereja? Ou cranberry? Eu não... Cranberry! Ou Sprite! Eu vou querer o Sprite! Sprite é de outra coisa! Tá! Eu vou ficar com cranberry! Gente, qual é o refrigerante de vocês favorito? Ah, o que é isso? Ai! O meu é Coca-Cola! O meu? É muito difícil a gente tomar, gente! Nossa, é verdade, gente! A gente tá errado! Eu... Nossa, eu confundi com Pepsi! Ó! Ai, não! Sprite é bom! Olha só que delícia! Sprite! Uma vez, quando eu era pequena, eu bebi Sprite e eu fingi que era água! Ai, eu bebi com tanta vontade! Gente, não tomei muito refrigerante porque faz mal, tá? Sim! Só pode tomar refrigerante uma vez na vida! Ó! Comer... Nossa, gente! Eu já tomei um milhão de vezes! Comer uma maçã vermelha ou uma maçã verde! Eu vou diferenciar e vou de maçã verde! E eu vou ser a maçã vermelha, Lore! Pra falar a verdade, eu só comi maçã verde duas vezes na vida! É delícia! É gostoso! Cadê? Eu não como muito maçã verde! Olha, que delícia! Cadê? Deixa eu me dar um pedaço, Vi! Cadê você? Gente, tem muito inscrito aqui no marco! Eu não... Eu me perdi de você, amor! Eu também não encontro mais! Eu quero minha mãe! Cadê a minha filha? Eu tô comendo maçã! Não vou dar pra você! Eu pro cantinho! Vou pro cantinho! Perdi a maçã! Gente, eu vou continuar feia? Como assim feia? Eu tô feia demais esse bicho aqui! Então, galera, um beijo pra todos os inscritos que estão aqui no mapa! Foi muito divertido hoje, né, mamãe? Sim, pessoal! Então, pessoal, foi esse o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixa o seu... Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!